Nós já fomos crianças e jovens, hoje estamos na terceira idade Mas a vida pra nós continua cheia de felicidade Nós já fomos crianças e jovens, hoje estamos na terceira idade Mas a vida pra nós continua cheia de felicidade Temos fé, temos vitalidade, temos Deus que não nos deixa sós Alegria, o amor e a esperança mostram o jovem que existe em nós Alegria, o amor e a esperança mostram o jovem que existe em nós Salve a terceira idade, salve a terceira idade Vejam que turma legal, vejam que alto astral Viva a terceira idade, salve a terceira idade Salve a terceira idade Vejam que turma legal, vejam que alto astral